Tem alguma coisa tocando aí, Bra? Como é que eu procuro o nome do cara aqui? Que cara? Aqui no Instagram aqui. Ju, chega aí. Eu vou lá e pesquisa. Aonde? Qual é o Instagram do cara? Calma, calma. Eu procuro aonde? Não aperta não, deixa eu fazer. O que é isso aqui aí? Procurar o nome do cara que ainda não entrou aqui. Que é o Jaime Sandal. Tem que pedir pra ele entrar. Ele vai? Só depois que ele entrar? É. Aí ele pede pra rapaziada. Vai falar com todo mundo aí. Não, acho que não. Fala rapaziada, peraí. Vamos esperar o Jaime Sandal aqui, peraí. Jaime Sandal. Como é que faz isso aqui? Não é por aqui? Tem que esperar ele entrar. Não, acho que não. Pergunta pra eles aí, para guardar esse... Se dá pra guardar de outro jeito. Dá, cara. Já procurei outro dia. Pede pra eles aí, para ver se dá pra guardar de outro jeito. Peraí, cara. Jaime Sandal não era nesse buraquinho aqui? Aqui? Não, não sei o que nunca fiz lá ainda. Aperta pra ele, né? Peraí. Não, cadê? Porque senão... Capo Miranda, casca grossa. E agora? E agora? Volta. Não é cor, não, cara. Tá escrito ali, cor. Não, tá escrito... Comentar. Tá. Eu vi uma solicitação. Quem viu? Não. Jaime Sandal. Tá aqui. Espera. Fazer uma transcrição com o Jaime Sandal. Agora vai. Onde são aulas? Vai entrar. Onde ele quer. Grande Jaime Sandal. Fala aí, Malibu. Hoje eu vou ficar de óculos numa boa, pra gente poder trocar ideia, sem nervosismo. Tudo bom, irmão? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo legal. É um prazer estar contigo de novo. E eu quero ver se essa galera do cara até é unida mesmo, hein? Eu tô vendo aí, ó. Quero ver se tem alguém do Karate aí, ó. Se você... O Daigo já... O Daigo já entrou que eu vi. Ah, já? Aí, Daigo. Mas o Daigo não é do Karate, pô. Originalmente é do Karate, pô. É sim, não. O Daigo é do Karate, sim. Mas é do Jiu-Jitsu também. Mas é a faixa de Karate, né? É o ídolo do Karate e é um grande irmão que eu tenho no Jiu-Jitsu. E antes de ser no... de conhecer ele no Karate, ele era meu amigo, né? Não é meu amigo não, né? A gente se conheceu na época do surf, né? Ele quebrou uma prancha minha, bicho. Depois a gente vai contar essa história. Eu fui cobrar a prancha da casa dele, ele veio cheio de atitude, mas não fazia Karate, nem eu fazia Jiu-Jitsu ainda. Mas eu acho que ele tomou... Ele veio com atitude tão séria que eu falei, é melhor não cobrar, não. Vamos ficar amigos que é melhor. E aí? Fala um pouquinho. Fala um pouquinho. Tá escrito aqui, campeão do Brasil em duas instituições que tratam de um Karate forte e objetivo de puro contato. O cara botou aqui, não sei quem foi, foi... Foi, peraí. Foi Ari Brandão. Ah! O entrevistado... O cara botou aqui, o entrevistado não é apenas um Karateka, é o verdadeiro Karateka, é o campeão do Brasil em duas instituições que tratam de um Karate forte e objetivo e de puro contato. Ô, Jânio, você mandou... Você pagou pro Karateka... Tô brincando. Você foi cinco vezes campeão, não é isso? Não, nove. Nove vezes, bicho. Nove. Nove vezes. Conta um pouquinho pra galera como é que foi a trajetória aí. Então, esse aqui botou a mensagem a eu, Ari, grande amigo meu, companheiro de seleção carioca, e o que ele falou é verdade. Eu participo de duas entidades, que é o Karate tradicional, que é regida pela Confederação Brasileira de Karate tradicional, e pela JKA, que é o Karate japonês. E as duas têm a mesma... O mesmo objetivo, a mesma vertente do Karate original, raiz lá de trás, que é aquele Karate de... Realmente de contato. E eu, nas duas entidades juntando, eu fui campeão brasileiro nove vezes de luta individual. Eu que sonhava... Pô, Malibu, o meu sonho era ser campeão brasileiro uma vez, olha. Primeira vez que eu fui campeão, eu chorava pra caramba. Hoje em dia, falar em Foronome, parece até mentira, né? Me diz o negócio, teve outros Karatecas que tiveram tantos títulos como você? Olha, o Karateca que ganhou mais vezes é o Shinzo Mati, do irmão do Lioto. Ele ganhou onze vezes. Ele é um... Pô, cara, é um fenômeno mesmo. Eu lutei com ele três vezes, perdi as três, cara. Ele era muito bom mesmo. E ele ganhou onze vezes. Aí depois vem o eu com nove e depois com quatro títulos o Paulo Afonso, que é um cara lá do Pará, que foi o precursor do MMA no Shotokan. Ele fez sete lutas de MMA na década de 90. É uma lenda também do nosso Karatea. Ganhou seis, graças a Deus. Aí ele representou legal. Ó, eu mudando de assunto aqui. Só um minutinho. eu vou pedir encarecidamente que a gente tá falando com o campeão, mas quando a gente fala com a esposa, a gente tem que falar baixo. Amor da minha vida, dá pra fazer menos barulho? Vou tentar com aquela... Vai fazer uma live com as amigas agora de ginástica, né? Eu tô... Muito barulho, muito barulho. Mas ela vai... Graças a Deus, ela é muito compreensiva e vai fazer menos barulho. Mas... O negócio é o seguinte, bicho. Você, eu tive que conhecer há pouco tempo, né? Mas, simpatizei também. A gente fez um programa no RU que foi você e o... E aquele outro... Rogerão. Não, não, não. Ah, é, Rogerão. Não, mas a gente... Eu fiz também com outro Karateka fera também, não foi? O Diogo. O Diogo, pode ser? Diogo e Oxida. Diogo e Oxida. Gente muito fina também, né? Eu pensava que só tinha gente fina no jiu-jitsu. Mas agora eu tô vendo que tem outras pessoas do, por exemplo, do cara... Tô brincando contigo, eu conheço várias pessoas, mas o Diogo me parecia ser um cara também bem bacana e foi várias vezes campeão também, né? Gente boa. Ele é da categoria Master. Ele já é uma categoria... Apesar dele parecer mais novo que eu, ele é da categoria Master. E na categoria Master, ele tem 50 anos. Ele leva praticamente tudo, cara. Ele é um cara que tem muita disposição. E o engraçado do Diogo é uma história rápida dele. O Diogo é um cara, assim, como eu te falei, ele é Master. Ele já tá agora com 50, acho que 51 anos. Mas no ano passado, cara, na categoria por equipe no Campeonato Brasileiro, na primeira rodada foi Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e um dos nossos atletas tomou um soco, foi nocauteado e não pôde lutar a próxima rodada. Era equipe, né? Então a gente ganhou, mas esse nosso atleta foi nocauteado. A gente não tinha reserva. Aí a gente recorreu ao grande, inoxidável Diogo Yoshida. Falou, meu amigo, cara, ele demorou um segundo pra responder. Ele só falou assim, pôs, é agora. Botou a luva e lutou com um atleta de 23 anos. Acabou perdendo, mas isso aí não importa. É isso que mostra pra mim a verdadeira essência do lutador, seja de jiu-jitsu, de boxe, de karatê. O cara, quando é guerreiro, tu fala assim, meu irmão, preciso de você. E o cara, pôs, e pô, é um cara que eu tenho um respeito enorme. Exatamente por causa dessas atitudes aí. Não, com certeza. Pô, eu andei vendo umas lutas dele, vi lutas suas também. Eu gosto muito, eu gosto muito dessa parte de conforto. E o karatê é legal porque justamente são golpes de encontro, são golpes de encontro. Na hora que eu, eu até fiquei com isso na minha cabeça aqui, porque é muito rápido o golpe desse ferido. E você podia dar uma dica aqui pra galera aqui, que não faz karatê? Qual a técnica que você usa pra você perceber que esse golpe que vem de lá e você rapidamente você dá esse golpe de encontro? Você tem alguma técnica pra ser mais rápido que o golpe do cara? Na verdade, se a gente puder, se a gente transpuser, por exemplo, pra realidade do jiu-jitsu, como é que eu vou poder te pegar no armlock? Se eu avisar, quer dizer, se eu mostrar pra você que eu tô indo atrás do teu braço, eu não vou te pegar nunca. Então o segredo é você conseguir fazer o golpe sem o adversário perceber, né? É igualzinho no karatê. É igualzinho no karatê. Quer dizer, eu quero fazer um golpe, às vezes o golpe nem foi tão rápido assim, mas eu fiz sem o adversário perceber. E aí o golpe de encontro é exatamente essa fórmula. Quer dizer, se o meu adversário achar que eu vou pegar ele no meio do caminho, ele não vem. Ou ele vem cheio de cuidado, com guarda e tal. Então o que eu faço? Particularmente, eu jogo a isca. Eu fujo, eu faço o cara de medo, eu faço, sai pra cá, sai pra lá, arregalo o olho pra cá, pra lá. O cara fala, pô, ele vai fugir. Aí o cara se abre todo pra vir. E nessa, eu corto ele no meio do caminho. Então, na verdade, não é nem tanto a velocidade, mas é a malandragem de você trazer o cara pro seu jogo, entendeu? Eu percebo isso no vídeo também. Pra gente que, eu não faço karatê, mas vejo, muita luta de boxe, de tudo, mas é diferente. o karatê, é como você, outro dia você tava falando, vocês pensam em um golpe só pra terminar a luta, né? É, o mesmo objetivo, por exemplo, que seria do judô. Até a nomenclatura é igual, é vazar e o ipon. E a gente, o ipon acaba a luta, então a gente busca aquele momento de pegar o cara, ou de eu conseguir nocautear o cara com um golpe, ou de eu conseguir pegar o cara, a gente chama em japonês, no karatê, a gente usa muito o japonês, a gente chama de kiyo. Kiyo, o que que é? O cara tá desavisado. É o cara, é aquilo que eu falei, o cara tá achando que vai te cair, eu vou pegar aquele cara lá atrás, você corta ele, pega ele no meio do caminho. Então, como a gente estuda muito isso, a gente acaba ficando com a sintonia fina, sabe? A gente fica muito lapidado nisso aí. Deixa eu te fazer outra pergunta. Eu tava dando uma, eu tava começando a criar um sistema, né, pra criança, numa época, e comecei a criar um catar pro jiu-jitsu, né, mais pra parte de defesa pessoal, que é a área que eu me dedico mais, né, porque hoje em dia o jiu-jitsu de solo, ele evoluiu muito, né, então, deixa eu só tirar isso aqui, peraí, o jiu-jitsu de solo evoluiu demais, então, eu sinto que essa parte de golpes traumáticos e de defesa ficou um pouco defasada, então, eu tava criando uns catar pras crianças, né, criança pequena, fazer até pra exibição, são movimentos que a gente faz quase em qualquer situação de defesa, na parte interna, na parte traumática do jiu-jitsu. E vocês, no Karatê, tem essa, o negócio do catar, né, e o que que você acha que esse catar influencia na luta? Olha, realmente, no Karatê, a gente tem o catar, nosso catar, a gente valoriza muito, mas foi até um bom tópico que você tocou aqui, porque existe uma vertente aí que tá, como é que eu vou dizer, descaracterizando um pouco o objetivo do catar, que tá virando uma coisa só plástica, quer dizer, fácil porque é bonito, e o catar, originalmente, mesmo como foi concebido, como a gente treina nas nossas organizações aqui, do Karatê tradicional e do Karatê japonês, é exatamente isso que você falou, é um lugar de defesa pessoal, tanto que nos catars nossos, tem catar que tem dedo no olho, muita cutuvelada, joelhada, quer dizer, a gente pensa golpe com a mão aberta em direção à garganta, pensa exatamente defesa de queda, olha que incrível, os catars do Karatê antigos, eu treino até hoje, tem defesa de queda, tem golpes pra baixo, tem quedas, então, eu acho que o catar, quando é treinado com esse objetivo que você está pensando, é perfeito, porque você consegue demonstrar uma coisa que realmente funciona, o que não pode, e que às vezes no Karatê algumas pessoas pensam errado, é treinar o catar de forma plástica, ah, vou fazer isso aqui porque é bonito, porque não, você tem que fazer, na minha visão, você tem que fazer com esse intuito aí que você está colocando, que é da defesa pessoal, entendeu, eu penso assim, mas é muito legal. Fazer o movimento, mas sabendo pra que, que cada movimento daqueles serve, né cara? Exatamente, aí é muito legal. Inclusive, inclusive, nesse momento que a gente tem dificuldade de treinar, por exemplo, no jiu-jitsu, por exemplo, treinar com outra pessoa, está todo mundo se reinventando e a maioria está arrumando um boneco, treinando com o boneco, não é um catar, mas porque tem o boneco, mas muita gente está fazendo drios, que são repetições de movimentos, relacionado com posições que você eventualmente usaria numa luta verdadeira, né? Então, o catar é uma coisa importante, não só no karatê, mas eu acho que em toda arte marcial. Eu concordo contigo, inclusive os catars nasceram assim, uma das teorias que é bastante aceita é isso, que numa época do Japão, recém perdendo a Segunda Guerra Mundial, tinha perdido a Segunda Guerra Mundial, estava todo dominado ali, não podia ficar tendo os confrontos, não deixava que ficasse lutando, era quase, entre aspas, uma quarentena, quer dizer, está treinando luta, não pode. Então, o que eles começaram a desenvolver? Essa parte de como é que eu vou treinar sem eles saberem que eu estou treinando luta. Então, opa, estou aqui fazendo só um movimento e ali ele estava exercitando as cotoveladas, ajoelhadas, o dedo no olho, só que na forma de um exercício solitário. E é isso que você falou, é um novo caminho agora, igual de novo, com a quarentena. Interessante isso. Eu não sabia dessa parte não, então quer dizer que foi numa época proibida as lutas que as pessoas treinavam os Katar. É, porque os Katar são muito antigos, eles vêm de uma época bem mais antiga e eles foram sendo modernizados e aí numa época que não se podia treinar luta, eles, houve uma, o pessoal treinava muito o Katar, era ali que dava pra treinar, como é que eu vou treinar se eu não posso lutar? Então, eu vou fazer o Katar. E hoje eles são, eles são ainda por cima, elementos históricos do Karate que mostram como que o pessoal treinava. Porque eu estou fazendo um Katar hoje, então eu estou aqui fazendo um movimento. esse movimento era feito não sei quantas décadas atrás, então eu estou trazendo ainda a história do Karate. É como se você fizesse um Katar hoje, um Malibu, tá o nome lá de Malibu Katar e você coloca um monte de técnicas, daqui a 100 anos quando você estiver morto vai ter alguém treinando essa sua técnica igualzinho. Então essa aqui é a beleza do Katar, eu acho. Ó, tem duas coisas, primeiro que daqui a 100 anos eu acho que ainda vou estar vivo, né? Eu acho que... É, você, sempre quer me matar antes, 100 anos. Mas outra coisa interessante que você falou, que eu achei, que você falou dos Katar da parte de cotovelo e você falou de dedo nos olhos, bicho. Existem esses golpes como... Isso é muito comum, por exemplo, no Krav Maga, né? Que foi uma... O Krav Maga veio bem depois, né? O Krav Maga foi uma luta inventada, pelo que eu soube, tirou um pouquinho de cada luta e o cara inventou um negócio para defender a pessoa na rua. É até interessante, mas o dedo nos olhos, por exemplo, não vale numa luta, num MMA, por exemplo, não vale. Mas no Karatea existe esse... Numa competição não pode dedo nos olhos. Não. Competição não pode, a maioria dos golpes traumáticos nos Katar não pode. Mas aí por isso que é interessante, é como... fazendo paralelo com o Jiu-Jitsu. Tem coisas que eu não posso fazer ali, apertar o pescoço, puxar o dedo no Jiu-Jitsu, mas é uma coisa que de repente na defesa pessoal do Jiu-Jitsu você vai acrescentar, porque são coisas que funcionam, você puxar o dedo, enfiar o dedo no nariz e no Karatea a mesma coisa. Eu não posso fazer numa competição, mas tem que atar assim que você bate com a mão aqui, quebrar o adversário, enfia o dedo no olho. Tem uma série de técnicas aí que estariam até escondidas dentro do Katar e quem faz um estudo muito legal disso é o Vinícius Antony, o treinador do Lioto aí e do Vitor Belfort, você conhece bem. Meu amigo, meu amigo. Ele estuda muito essa parte dos Katais, do que que significa, das quedas, das torções, dos golpes traumáticos, é muito interessante isso. Eu vou contar uma história para vocês do Karate, quem estiver no Karate vai ouvir essa história. eu acho legal. Eu me lembrei dessa história agora porque nós falamos do dedo nos olhos. Há muitos anos atrás, eu acho que 1982, mais ou menos, nessa época, eu dava aula numa academia lá em Ipanema que acabou virando a Aliança. Era a academia do Jacaré que depois virou a academia Márcio. Depois o Fábio Gugel que era aluno acabou virando professor. Então, teve uma época que eu tinha um amigo lá no Arpoador que era do Karate, treinava no Paulo Gó, chamava Murilinho Karate. Murilinho Karate, cara, ele era mais velho que eu. Você conheceu o Murilinho? Não. Paulo Gó, sim. É, o Murilinho, bicho, era um cara bom de briga demais. Antes de eu lutar Jiu-Jitsu, ele já era o cara que defendia a gente lá. Ele era o único cara da nossa turma, ele não era nem surfista, mas era amigo de todo mundo, que sabia lutar, ele era bom de luta. Mas aí eu acabei aprendendo a lutar também, aprendi, fui graduando e continuei amigo do Murilinho. E o Murilinho, eu consegui botar ele para dar aula nessa academia lá do Jacaré num horário meio ruim. Ele fazia uma aula lá de tarde, acho que quatro, não sei o horário direito, mas era um horário meio ruim porque era um horário no meio da tarde. E ele fazia Jiu-Jitsu também com a gente na noite, num horário, vamos dizer, num horário nobre. E era meu amigo, a gente ia para a academia, às vezes voltava junto, ele morava numa rua paralela a mim, eu morava na Jaquina Boca, ele morava na Francisco Otaviano. E aí a gente, eu não sei qual foi a aula que a gente fez, que ele virou e falou assim, no Karatê, se alguém me segurar na gravata, eu meto o dedo nos olhos, mas eu meto o dedo nos olhos pela parte de cá, onde não tem o nervo, que aqui perto do nariz tem um nervo que o olho fica agarrado. Ele me contou essa história nunca mais. Aí eu falei, pô, dedo nos olhos mesmo, pelo lado de fora do olho, não pela parte que fica agarrada aqui no nariz, não, por aqui, por aqui, por essa parte aqui. Ele me falou aquilo, eu falei, nossa, que grosseria, que ignorância, bicho, eu pensei, né? Aí um dia, né, cara, eu estou numa boate, estava eu, ele, tinha outro amigo meu que hoje também é faixa coral, o Kiko Veloso, e nós estávamos numa boate, né, cara, aí nós estávamos saindo do banheiro, o Murilinho na minha frente, eu atrás, e aí um cara começou a entrar no banheiro, assim, empurrar o Murilinho, o Murilinho era pequeno, né, cara, ele devia ter menos de 1,70m, mas ele era invocado pra caramba, aí o cara começou a empurrar, ele foi, cara, quando o cara começou, o cara não quis sair da frente dele, na verdade, e tentou empurrar ele pra entrar, e aí ele meteu o Karate no cara, ele meteu o Karate no cara, pá, 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 o cara ficou meio, meio abalado, mas não nocauteou o cara, e o cara era bem maior do que ele, e começou, foi pra cima dele, bicho, foi pra cima dele, eu vim, eu vim atrás, né, e era muita gente, era muita gente, eu me lembro que, eu agarrei esse cara pelo pescoço, e com a outra mão eu falava, você para, você para, e gritava, então ninguém veio pra cima de mim, era muita gente na boate, mas ninguém notou que eu estava estrangulando o cara, eu botei uma mão aqui e segurei no ombro, segurei no ombro, e a outra mão eu gesticulava, dizendo, para parar, separa, separa, como se eu estivesse separando, e esse rapaz dormiu, ele dormiu, quando ele dormiu, bicho, eu saí, eu e Murilinho, aí o Murilinho falou, vamos embora, vamos embora, porque tinha uma tradição, se a gente brigasse na rua, a gente tinha que ir embora rapidamente do local, porque poderia dar um problema na hora, a pessoa está muito nervosa, invocada, não deu outro, e eu nesse dia, eu tinha tomado os negócios, eu falei, Murilinho, vamos embora, vamos embora, deixa comigo, rapaz, está comigo, está comigo, vem outro cara, vem outro cara mal ainda, saiu na pancada com o Murilo, e agarrou o Murilo na gravata, olha só, mas nisso tinha muita gente, o cara estava com a turma muito grande, aí meu irmão, eu falei, pô, aí eu gritava, separa, separa, dava uns bicos assim, para ver se o cara largava o Murilo, o cara agarrado na gravata, aí estava em cima de uma escada, eu separa, e deu um toque no cara, assim, nas costas, eles rolaram a escada inteira, caíram no meio do salão, e o cara não largava a gravata do Murilo, e o Murilo tentando arrancar o olho do cara, bicho, cara, conclusão, não arruma, é, ele tentando aqui, cara, aí acabou, acabou a briga, que os seguranças entraram no meio, no meio da confusão, separaram, eu achei que o Murilo ficou nervosão, pegou um ventilador, eu falei, larga esse ventilador, senão até os seguranças vão ficar contra nós, ele assustado, porque ele ficou muito tempo preso na gravata, aí, cara, eu me lembro que ele estava, chama a polícia, chama a polícia, ele estava assustadíssimo, que a turma era muito grande, eu na época, eu era meio marruda, aí eu virei e falei assim, vou tentar, uma conciliação, né, quando a gente botava a cabeça para fora da boate, a turma toda lá fora, ei, pega, 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 aí eu falei, vou lá conversar com o cara, aí fui lá, e falei, meu irmão, você é o rapaz da turma dele, você arrumou confusão, o Murilo não está em condições, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma briga, eu e você, quem ganhar, ganhou, quem perder, perdeu, e vamos acabar com isso, aí o cara falou assim, vá tomar naquele lugar, eu quero é o baixinho, que quase me cegou, aí eu vi que não dava para dialogar, se eu continuar, eu ia ser juntado, fomos embora, voltei para lá, e acabou que a polícia veio, e separou a gente, mas o cara ficou enlouquecido, porque o Murilo quase arrancou os olhos dele, essa história é brava, e ele aprendeu, isso deve ter aprendido, isso no Karate, não sei não, vou botar o dedo aqui, eu nunca nem tinha ouvido falar de enfiar o dedo por aqui, é o descu, o Karate é o descu, você me falou uma vez, que você entrou na luta, eu também, foi a mesma história, porque muita gente, na meus tempos, o mais velho, sempre fazia bullying com o mais novo, e aí você acabou entrando no Karate, você teve algum problema já na rua, e se defendeu com o Karate? Olha, graças a Deus eu dei sorte, porque como você falou, eu tinha 13 anos, sofria um, era bem sacaneado, porque eu era comprido, bonzinho pra caramba, já viu, comprido, bonzinho é o alvo, aí eu ficava nervoso, ficava com medo, falava, caraca, chegava em casa, chorava, e aí eu entrei no Karate, me apaixonei pelo Karate, dei a sorte de cair na mão do Hugo Arrigoni, foi meu primeiro professor, me ensinou toda a minha base de Karate, e eu, depois disso, eu ganhei uma segurança, que aí a galera parou de mexer comigo, só que eu sou um cara tranquilo, então pra brigar comigo é difícil, o cara tem que me provocar muito, porque eu não, eu não esquento a cabeça, só aquele cara, sabe, soltou uma boate, alguém derruba a cerveja de mim, ah, tudo bem, tá tudo certo, deixa pra lá, eu sou muito tranquilo, então assim, eu nunca, eu nunca tive que usar o Karate, pelo contrário, já, já evitei briga, porque, aí é complicado, né, a gente às vezes acha que é o bam, 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 pô, sou grande, sou forte, sou do Karate, vem um cara por trás, tipo, vou te dar uma garrafada, te dar, não, com certeza, graças a Deus, eu consegui me livrar sem ter que, sem ter que usar o Karate, graças a Deus, É, e hoje em dia todo mundo sabe, briga, eu já tô por acaso, há 32, quando eu tinha 30 anos, as pessoas hoje costumam falar, ah, não, hoje tem muita arma, pô, nos meus tempos também tinha, eu mesmo fui sofrer um acidente, o rapaz estava, era um segurança alcoólatra lá, doido, e me provocou, eu realmente ia, eu ia brigar, né, cara, eu ia brigar mesmo, eu não amarelava, né, e não pensava duas vezes, então, esse cara me agrediu, quando eu, ele puxou o revólver, e me deu dois tiros, de um pegou bem, bem aqui mais ou menos, eu tô cobrado aqui, quase que no álcool, o álcool era um pouquinho embaixo, ele acertou um pouquinho em cima aqui, mas, cara, é uma coisa que a gente não, o lance de saber lutar, é realmente, é você ter essa segurança, né, que você pode, qualquer um pode perder numa briga, mas você tem chance de ganhar, sabendo uma arte marcial, usando jiu-jitsu, judô, ou boxe, ou karatê, né, ou capoeira, né, todas tem, todas tem a sua excelência, todas as lutas tem uma excelência, se você tomou a queda do judô, bem dada, o cara desmaia, se você tomar um chute da capoeira, a mesma coisa, tomar um soco do karatê, o jiu-jitsu, eu acho que leva até mais desvantagem, porque, principalmente hoje em dia, porque o jiu-jitsu, nos meus tempos, a gente, pra ganhar de uma pessoa maior, que era, a gente não tinha esse negócio de lutar com o mesmo peso, a gente tinha que lutar contra qualquer um, o cara maior, é, qualquer um, pode ser menor também, mas, entendeu, não tinha esse negócio, antes das competições, mas é uma coisa que eu ouvi do meu mestre, Henrique Soguez, ele falou, cara, nós, eu nunca vou nocautear um cara igual o Vanderlei Silva, por exemplo, eu só consigo ganhar de alguém no Banho Maria, então essa frase Banho Maria, ficou na minha cabeça, é uma luta que você vai, pelo menos nos meus tempos, que a gente, a gente explodia menos, a gente ganhava uma posição, e é como se fosse uma sucuri mesmo, e a gente vê, exatamente, ia prendendo, 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 com certeza, os adversários pulavam muito, para tentar sair daquela situação, e logo depois eles ficavam cansados, porque aquela explosão não dura muito, mais do que um minuto, ainda mais se fosse explodido para tudo quanto é lado, e depois não conseguir sair, igual, estiver dentro da água, e começar a bater braço, bater braço, e daqui a pouco vai afundar, então, acho que até que o jiu-jitsu leva uma certa desvantagem nessa área, que dificilmente você vai ver um lutador de jiu-jitsu, nocauteando o cara muito rápido, é engraçado isso que você falou, é muito interessante a tua leitura, porque eu acho, até acredito, eu que acabei até participando, você até sabe disso, treinando, o pessoal do MMA e tudo, eu acho que a mudança das regras do UFC, veio muito para tentar, diminuir o poder do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é o que você falou, não interessa o tempo que eu vou levar, é briga, é luta, então vamos lá, só que eu preciso, vamos dizer que eu sou do jiu-jitsu, eu preciso de um tempo, para ganhar a minha posição, deixar você cansar, passar para cá, para cá, para lá, aí você bota um round no meio, muitas vezes você está dominado com os ganchos, está pegando as costas, não deu tempo ainda de finalizar, eu até acho que essas regras de round e tudo, vieram muito para falar, pô, a gente precisa diminuir esse domínio do jiu-jitsu, porque se tem uma desvantagem, como você está falando, de demorar um pouco mais, tem uma vantagem o jiu-jitsu, o jiu-jitsu, ele levou a arte do clinch, é um novo nível, então vocês entram pensando em clinchar, eliminar os meus primeiros golpes, e aí meu amigo, como você falou, é igual a sucuri, é difícil se livrar, eu que treinei muito, fiz muito treino de MMA com o pessoal do jiu-jitsu, a gente ria muito, eu fiz um treino com o Gilbert Turinho, e a gente saiu rindo, um para cada lado, porque primeiro eu fiquei no alto ali, me mandando bem, acertando, chutando, e ele rindo, ele é muito engraçado, ele rindo, daqui a pouco a gente se embolou, foi para o chão, e eu saí por baixo dele, e já levantei assim, acabou, deu o tempo, tocou lá, chega, ele ria para caramba, agora que é a minha vez, mas não, chega, agora acabou, porque é isso aí, agarrou meu amigo, tem que rezar, porque é difícil, cara. É, você falou uma coisa super interessante, é isso mesmo, mas eu posso acrescentar no que você está falando o seguinte, a beleza das lutas em peça, não tem comparação com uma luta no chão, foi o que a gente acabou, eu, porra, se eu trocar, por exemplo, o lutador de jiu-jitsu que vai trocar a pancada, ele está na desvantagem, contra as outras artes marciais, e se ele levar para a área dele, com o fato dos rounds e tudo, e está quase estrangulando a cabo o round, é ruim para o lutador de jiu-jitsu, mas para o evento, é muito melhor que a luta, ela, ela role na parte em pé, porque são esses golpes, porque essa parte no chão, às vezes é meio chato, é chato para o telespectador, o cara que não, que não está ali preocupado, que está ali o fã, o cara está vendo uma luta, ele quer, porra, eu vou te dar um exemplo aqui, para explicar melhor, eu, porra, lutador de jiu-jitsu, das antigas, de várias lutas acontecendo, vale tudo, briga na rua, vem muita coisa acontecendo, mas um evento que eu gostava muito de ver, era o K1, você lembra do K1? O K1 hoje em dia, eu acho que mudou, virou o K1, virou o MMA, eu acho, não tenho certeza absoluta, mas o K1, não era, hein? Eu assumi do K1, era muito bom, realmente. Não, eu acho que o K1 hoje, é um vale tudo, é um MMA, mas o K1 antigo, esse K1 que era só de golpes traumáticos, era muito mais violento do que o MMA, porque a parte de chão, ela abafa um pouco as pancadas, né? Você, o cara que gosta de dar soco, de repente não pode dar tanto soco e tal, pelo menos aqueles golpes plásticos, não acontecem. Inclusive, nesse K1, tinha um karateka cascadrossíssimo, tu lembra o nome dele? O outro nome é filho, filho, não sei o que é filho. Francisco Filho. Francisco Filho, exatamente. Hoje é a treinador de vinda. É do Karate Kiyokushin, que é um karate, que é uma regra um pouco diferente da nossa, é um karate que vem na sua origem, até do Karate Shotokan, que é o que eu faço, mas é um karate que é outro, considerado um outro estilo. E o Francisco Filho foi campeão mundial do Karate Kiyokushin. Eu conheci muito pouco, só conversei com ele uma vez, mas o cara é muito forte, realmente, e eu vi as lutas dele, o cara era sinistro mesmo. Bonito de ver, bonito de ver. Ganhou várias lutas, ganhou várias lutas a 1. Ganhou. Isso que você falou, eu acho que faz todo sentido. Realmente, nesse sentido, o pessoal do chão ficou um pouco desprivilegiado, porque a plástica, realmente um chute na cara, um chute rodado, é muito mais impactante. Também a regra, também tem outra desvantagem, que se você ficar embaixo, o round, às vezes o cara em cima não fez nada, é você que está atacando embaixo, mas você perde o round. Então os lutadores começaram a não querer mais lutar por baixo, que era uma das essências aí do Jiu Jitsu, lutar por baixo na guarda não pode mais. Então, assim, realmente, para o evento, mas é complicado, né, cara? Eu acho que tem que se pensar na arte marcial, pô. Eu acho bonito pra caramba o cara finalizando o outro, acho maneiríssimo, uma passagem de guarda maneira, um armiloco bem dado, eu acho maneiríssimo. E o leigo pode aprender a gostar também, né? Eu não sei, né? Eu concordo. Eu acho que como show, eles acertaram, eles acertaram como show. Não tem mais a ver com, não tem mais a ver com eficiência, não tem mais. Até porque, eu vou te dar um exemplo, quando o UFC foi vendido lá pelo Rory, tinha a seguinte história, a luta do Royce com o Dan Samen, eles tinham um tempo lá, vamos supor, duas horas, não sei exatamente, e o evento acabou antes da luta acabar do Royce. Ou seja, o cara pagou pra ver o evento, o Peter viu, e acabou o evento, e ninguém soube quem ganhou, só no dia seguinte foram saber. Porque foi uma luta de 17 minutos, que o Royce ficou por baixo dos 17 minutos, e depois sacou um coelho da manga, um triângulo, e conseguiu... justamente se fosse nas regras de hoje, nenhum lutador de jiu-jitsu teria sucesso. Eu entendo até também essa parte da plástica, da coisa, do evento, do tempo, mas é complicado, porque eu acho que, não sei, não sei como deveria fazer, mas não pode desprivilejar tanto assim, ainda mais a arte que foi a que iniciou tudo, que é o jiu-jitsu. Então, eu acho que podia ser revisto isso aí, se o cara ficar por baixo e não perder o round, por exemplo, dependendo do que você quer fazer. Mas é o tempo, mas é o Jair, não tem como, porque tem televisão, cara, uma luta sem tempo não dá pra fazer, não dá pra, não tem como fechar um pacote numa luta sem tempo. Por exemplo, a luta do Hélio Grace, quando ele tinha 42 anos, ele lutou com o Valdemar Santana, foi uma luta de 3 horas e 45, 3 horas e 45, não dá, a televisão não pode, entendeu? E é o seguinte, é uma luta de 3 horas e 45, mas não é uma luta dinâmica. com certeza depois de um tempo aquela luta ficou tipo slow motion, não é? Porque, porra, ninguém aguenta, já foi uma luta sem muita parte, eu não sei, eu não vi com essa luta, ouvi falar, mas não tem como o cara em 3 horas continuar, porra, cheio de exposição, exposição cheia de gás, não dá, não dá, então acho que como evento, acho que o jiu-jitsu mostrou no começo de tudo, e hoje o evento do MMA é muito bem sucedido e abriu portas para todos os lutadores virar até uma profissão, que hoje é uma profissão, ser lutador profissional. Pô, e é um meio que, você sabe disso, mas ninguém é um meio que movimenta, é profissão para tudo que é lado, eu que fui treinador, ganhei o meu dinheiro também, tenho os preparadores físicos, tenho toda a estrutura da academia, movimenta muito dinheiro realmente, é muito legal, não é à toa também, a gente está falando aqui até da gera, mas não é à toa que o nome é MMA, quer dizer, hoje em dia não tem nenhum lutador que sabe uma luta só, não tem como, o cara tem que saber se virar em todos os aspectos, seja no alto, queda, defesa de queda, no chão, finalizar, tem que saber tudo. Mas exatamente, você estava falando isso que movimentou geral, e o exemplo está aí, o Durinho fazendo a parte em pé com você que é do Karatê, então aí misturou todo mundo, e dando, e dando todo mundo ganhando dinheiro. Então às vezes eu fico chateado demais quando vem essa garotada nova aí, porra, chamando os caras disso ou daquilo, às vezes tem uma ovelha negra no meio da família que fez alguma coisa errada, errada, mas tem melhor. Aquela perseguição do sucesso que o jiu-jitsu teve, e esse campo todo que abriu para tanta gente, academias no mundo inteiro, professores de todas as artes marciais, jornalistas, programas de televisão, o MMA, o UFC, que é um sucesso que também veio dessa família, eu acho que é uma tremenda, não é porque, às vezes os caras falam, ah, o Marigua é baba-roba, dos jiu-jitsu eu não sou, eu só fiz jiu-jitsu com os caras, nenhum deles nunca me deram 10 reais, nunca, e muitos deles não pagaram nem uma bebida para mim, às vezes já que tomei cerveja com o pessoal do cara, até nunca tomei uma cerveja com muitas pessoas da família, mas cara, eu sou fã dessa história, que ela é centenária, é uma história centenária, de um cara que perseguiu, eu não vou discutir quem é a melhor ou a pior luta, de maneira nenhuma, mas eu tive também, inclusive, parando de falar do Hélio Gracie, dessa perseguição que o Hélio teve, eu achei interessante, o sucesso que o Hélio conseguiu, através do Carson, do Royce, do Rorion, de todo mundo, de conseguir mostrar para o mundo uma coisa que ele sempre perseguiu, eu achei interessante, um dia eu fiz uma entrevista com o seu professor, com o Hugo Arrimoni, e eu fui na situação, eu sou fã do Hélio, da família Greta, e numa certa ocasião, eu entrevistando ele, na posição de entrevistador, fazendo, ele, em algum momento, eu não me lembro exatamente, mas ele falou, não, a melhor luta que tem é o Karatê, e eu fiquei na minha, claro, porque eu achei legal isso, porque, e o pessoal do Karatê, eu conheço bem, tem muitos que, que nunca nem, e a pessoa acredita, e o mais importante, é acreditar no que você sabe, se você não acreditar, não, não, eu luto isso, mas aquela outra luta é melhor, porra, aí tu não vai a lugar nenhum, e, e, hoje em dia, né, e hoje em dia também, muita garotada vendo os caras grandes, porra, cara, no meus tempos, os maiores que tinham na família, tinham 80 quilos, cara, aí é muito fácil você olhar um cara, de 110 quilos, e falar, porra, esse cara mete a porrada no outro, só que os outros, de 80, enfrentaram vários, de 120, então, eu acho muito mais, mérito e proeza, num cara, eu sempre gostei, eu não gosto de covardia, eu não gosto de covardia, um cara grande, bater no menor, mas você ver o menor, bater no maior, é legal, né, eu gosto de ver. É maneiro, é maneiro, e você sabe que no nosso, no nosso karatê, não tem divisão de peso, exatamente por isso, eu já perdi para caras de 1 metro, eu tenho 1 metro e 88, 90 quilos, e eu já perdi luta para atleta, de 1 metro e 65, com 70 quilos, já perdi, o shinzo é bem mais baixo que eu, eu vou me dar uma porrada aqui uma vez, tem uma história até engraçada, eu estava competindo, foi a única vez que a minha mãe foi ver, que foi um campeonato enorme, aqui no Rio de Janeiro, ali na Vila Olímpica, do Mato Alto, campeonato brasileiro, e eu cheguei na semifinal, ganhei 5 lutas, depois ela me contou isso, e na semifinal, eu e o shinzo, e o shinzo me deu uma, me deu uma bordoada aqui, e eu quase apaguei, mas fiz o elegante, voltei para o lugar, como se nada tivesse acontecido, ele fez o bazar dele, eu cumprimentei, e continuei lutando, e perdi, mas na hora eu estava vendo, três shinzo ali na minha frente, e depois eu fui falar com a minha mãe, e eu morri de rir, que ela falou que, cada luta que eu fazia, minha irmã estava junto, ela cutucava, falava assim, olha lá, o Jaime é o melhor, ele é o melhor, aí eu ganhava, até ele é o melhor, aí quando eu tomei a porrada, ela fez assim, agora complicou, cara, eu ria tanto, quando ela falou isso, a nossa mãe sempre acha a gente até o mais bonito, né? O mais bonito, e em cima do que você falou antes, só para complementar o seguinte, cara, eu sou um fã de história, eu sou um fã da história da verdade, eu detesto embuste, tem uma coisa que me irrita, bicho, é embusteiro, é o cara que vem contando um monte de história, e eu falo assim, onde foi isso? Que ano? Mas que campeonato foi esse? Eu sou assim, eu sou chato, e aí não é questão de, você falou, ah, não sou baba-ovo, lógico que você não é baba-ovo, você está falando a verdade, a verdade é a seguinte, meu amigo, os caras chegaram, desafiaram aqueles poderosos da época, não tinha peso, era a luta de trocação, era a galera do savate, do karatê, do boxe, do wrestling, e eles ganharam, então assim, pode ter tido um outro que fez uma coisa errada, ninguém é perfeito, a verdade é a seguinte, o mundo das artes marciais evoluiu muito, mas muito, porque acabou, pelo menos, acabou nunca acaba, mas diminuiu muito aquele embuste, aqueles falsos poderosos, porque depois do advento da família Grace, do jiu-jitsu, o negócio é o seguinte, meu irmão, tu é bom, você tem que mostrar que você é bom, então cara, eu concordo 100% contigo, quem fala mal hoje, está renegando a história, meu amigo, e outra coisa que eu sempre falo, que é falar mal, vai lá e ganha, então tudo bem, se você foi lá ganhar, eu me deu uma porrada na sua carreira, mas hoje com a internet, tá cheio de nego brabo aí, tá cheio de nego brabo, e outra coisa, outra coisa que você falou, foi do absoluto, uma vez o Vinícius Anthony, me falou isso, falou que foi campeão várias vezes no Karate, o Vinícius, e me comentou exatamente isso, que no jiu-jitsu tem milhões de categorias, então às vezes eu faço entrevista, tem sempre um jornalista comigo, e eu quero bater papo, o meu negócio é bater papo, conhecer a pessoa, mas aí veio o cara lá, fui campeão disso, campeão daquilo, no jiu-jitsu, tem 500 campeonatos de jiu-jitsu hoje em dia, e são várias categorias, e várias faixas, então, todo mundo é campeão, hoje em dia é mais fácil ser campeão, porque, e faixa preta também tem milhões, faixa preta, coisa que eu não me interesso muito, são pelos títulos, do pessoal do jiu-jitsu, porque é diferente, no Karate, só tem uma categoria, no jiu-jitsu tem, sei lá, se são oito categorias, se eu não me engano, então o negócio, e vários campeonatos, quer dizer, o cara é campeão disso, daquilo, eu me lembro de uma época, um tempo atrás, que já tinham dois mundiais, agora deve ter mais, vários campeonatos mundiais, então, tira um pouco, você não sabe mais quem, vê o cara é campeão, no boxe, no boxe tem isso também, no boxe tem várias federações também, então é um pouco, é um pouco complicado isso tudo, mas é isso, o Jaime, não, pode falar, se ia falar, fala aí, fala aí. É tempo rapidinho, eu quero contar a história, da minha luta com o Vinícius Antônio, que você estava falando dele, e é muito engraçado, porque, eu era garoto ainda, pachamarrom, mas, já era, mas, não era bom, mas estava crescendo ali, e ele já era o cara, só que ele é pequenininho, e eu sou grandão, e o Vinícius é meio marrento, então tinha uma galera que não gostava dele, e a gente chegou na semifinal de uma competição lá, na Copa Rio-Minas, e aí, um monte de gente batendo no meu ombro, aí, grandão, tu vai ganhar dele, eu tinha o cabelo comprido, aí cabeludo, é você, você vai ganhar do Vinícius, e eu, porra, aí meu ego, né bicho, aí foi subindo, né, mas meu amigo, sou eu hoje, agora, quando deu, quando deu o Rajmi, né, para começar a luta, não durou nem cinco segundos, ele fez assim, ó, eu defendi, ele me deu uma banda, eu saí inteiro do chão, assim, ó, mas eu caí de, eu caí de orelha no chão, assim, aí era chão de, chão de, tava bom, foi hipom de judô, então, cara, foi hipom mais bonito que de judô, porque além dele me derrubar, não precisa só derrubar, ele deu um soco na minha cabeça, e eu, eu levantei, falei assim, caralho, o que que aconteceu, e ele pequenininho, né, cara, e aí o engraçado, depois que eu saí, todo mundo que tinha batido no meu ombro, sumiu também, não tinha mais ninguém para bater no meu ombro, é, o Vinícius é um casca grossa danado, também é faixa preta, casca grossa no, no juízo, tem muita explosão, hoje tá até mais forte, e eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Vinícius, mandar para o Daigo, né, para o show, para o mestre, né, e outros, outra rapaziada aí do, do Karatê, ô, Jaime, tem mais alguma coisa para falar, ou vamos despedir da galera? Pô, despedir da galera, agradecer a todo mundo que tá aí, prestigiou a gente, te agradecer mais uma vez, Maribu, pô, eu adoro, eu vejo seu canal do YouTube, é um tempão, adoro as suas histórias, meu irmão, você é a lenda viva aí do jiu-jitsu, obrigado pelo convite, tá, os. muito obrigado a você, irmão, fica com Deus aí, valeu galera, um abraço, ouça, peraí, sai fora, cara, sai fora, sai fora,